Música O Pavilhão da Agricultura Familiar no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, foi o local da segunda entrega de veículos e equipamentos para a segurança pública do Estado. A mobilização foi da bancada gaúcha no Congresso Nacional, que destinou em 2018 verbas através de emenda parlamentar conjunta. Nós começamos a fazer um trabalho coletivo, no sentido de separar quando o parlamentar escolhe os municípios, mas juntar em grandes ações. Foram 272 viaturas para a Brigada Militar e 89 fuzis de calibre 556 para a Polícia Civil usar no combate ao crime organizado. Também foram entregues nove caminhões para o Corpo de Bombeiros, adquiridos com recursos da empresa gaúcha de rodovias. Os equipamentos já saem de esteio direto para mais de 100 municípios. Os parlamentares que indicaram os municípios, não foi feita uma escolha pela segurança pública. Então, cada parlamentar indicou 10 emendas contemplando vários municípios. Aquele município que recebe um veículo zero, repassa um veículo seminovo para um outro município que não foi contemplado. Temos ação de repressão sendo qualificada, inclusive, com este apoio de estrutura da bancada federal, com o apoio que vai virar dos novos policiais militares que vão se incorporar ao nosso efetivo da segurança pública logo mais em agosto. 2 mil novos policiais. E no terceiro pilar fundamental, que é o sistema prisional. Este governo criou a Secretaria de Administração Penitenciária. É a primeira vez que nós passamos a ter uma secretaria específica para tratar do assunto. Uma balada segura, mais ampla e educativa. Essa ideia sintetiza as novas diretrizes apresentadas hoje em reunião dos órgãos responsáveis pelo Programa de Combate à Embriaguez no Trânsito. Um dos assuntos abordados foi a recusa de soprar o bafômetro nas blitz, o que acontece, segundo o DETRAN, em apenas 5% das abordagens. Mas um impasse se mantém. É possível autuar quem se nega a fazer o teste? Para nós é claríssimo, né? Claríssimo que a recusa já não precisa mais colocar lá sinais de embriaguez, o cheiro, o andar trópico. A própria recusa já está lá no Código de Trânsito, nessa resolução. Já por si só ela fala, né? É só seguir a lei, né? Não vamos dar o jeitinho brasileiro de achar uma saída para a lei que é tão clara, né? E nos países onde a gente vê evolução, diminuição efetiva de número de acidentes e mortes, nem se cogita coisas dessas, né? De querer mudar a lei ou interpretar de forma diferente. Mas nem todos concordam. O Código de Trânsito autoriza a autuação apenas pela recusa de fazer o teste. Mas a Constituição diz que ninguém é obrigado a gerar provas contra si mesmo. A possibilidade de diferentes interpretações gerou um impasse jurídico. Diversos advogados ingressam com ações porque o condutor foi multado por mera recusa. Então, alguns julgadores entendiam e entendem que mera recusa já é motivo para punir o condutor. Já outros julgadores entendem que não basta a mera recusa, que o agente de trânsito precisaria colocar algum indício de embriaguez, algum indício que ele estaria dirigindo sob influência de álcool para caracterizar a infração. Para evitar novas divergências, os processos do Rio Grande do Sul que chegaram à fase de recurso estão suspensos, aguardando uma decisão do STF. Hoje, quem se recusa a assoprar o bafômetro paga a multa de quase R$ 3 mil. Tem três chances de defesa na fase administrativa e outras três na justiça. Passadas essas etapas, a carteira é suspensa por um ano. A boa notícia é que muita gente está deixando o carro na garagem quando sai para beber. Segundo pesquisa do Datafolha, 85% dos porto-alegrenses não estão dirigindo após ingerir álcool, valor maior que a média nacional de 68%. Apoiadores do governo federal organizaram manifestações em todas as regiões do país neste domingo. Em Porto Alegre, o ato em defesa da reforma da Previdência, do Plano para a Segurança lançado pelo Ministério da Justiça e com fortes críticas ao Congresso Nacional e ao STF aconteceu no Parque Moinhos de Vento. Milhares de pessoas estiveram presentes. A Brigada Militar não divulgou a estimativa de público. A formação de uma nova frente fria e um sistema de baixa pressão atmosférica trouxeram de volta as chuvas ao Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, após a trégua do final de semana. A previsão é de chuviscos em pontos isolados e pancadas mais fortes, nas regiões norte e nordeste, com possibilidade de vento forte, queda de granizo e temporais. Na região metropolitana, a tendência é de sol entre nuvens com períodos de nublado e precipitações a qualquer momento. As temperaturas devem continuar baixas em todo o estado. Os termômetros devem registrar variação de 17 a 21 graus em Porto Alegre, de 12 a 23 graus em Rio Grande e de 14 a 19 graus em Erechim. Às vezes, nem comida ela não dava para nós. E ela chamava a gente de desgraçado, infeliz. Vocês nunca vão sair daqui. Uma turma de pacientes, um homem, e fizeram relação sexual comigo. E ali eu não podia gritar. Os depoimentos são fortes. Este é apenas um trecho do que disseram pacientes neste documentário produzido pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. O conteúdo mostrou a realidade de asilos e casas geriátricas na época em que Cachoeira do Sul abrigava 768 pessoas naturais de 60 municípios do estado. Cachoeira do Sul foi chamada de depósito de gente. Muitos municípios tinham uma pessoa no hospital que precisava, estava em alta, não tinha familiar ou familiar não aparecia para buscar. E essas casas aqui de Cachoeira tinham contato com esses hospitais ou com a assistência municipal de outros municípios oferecendo os trabalhos. E buscavam o proprietário da casa que ia lá em, sei lá, sobradinho, buscar uma pessoa e trazer para cá. E isso não passava pelo controle nosso. Por isso que essas casas foram enchendo e chegou esse número todo. Isso tudo passou. Estas casas foram interditadas e os pacientes acolhidos pelos familiares. Mas o desafio continua. Uma atividade reúne cerca de 160 pessoas de 15 municípios do estado para falar de saúde mental, de como cuidar de pacientes em liberdade a partir de uma experiência italiana. Eles são referência mundial, depois da reforma psiquiátrica ocorrida na Itália, de como tem que ser o trabalho com essas pessoas. O princípio norteador, quando se trabalha com pessoas com deficiência ou com idosos, é a de manutenção dos vínculos familiares. Só é possível a cura, só é possível a alegria se existe o vínculo familiar resgatado de forma adequada. E a ideia, então, é que o poder público implemente as políticas públicas necessárias para que isso aconteça. Por exemplo, criando serviços residenciais terapêuticos, criando residências inclusivas, enfim, fazendo o que a legislação já determina. A filosofia também que é utilizada na Itália é o farinseme, ou seja, fazer juntos. É tu fazer a pessoa com um sofrimento psíquico ser a protagonista do seu tratamento. Então, ela participa, ela atua junto com a família, junto com a rede, ela é ouvida. E aí nós temos um crescimento no tratamento, a pessoa se estabiliza. Nós temos vários casos aqui em Cachoeira do Sul de pessoas que estavam 18 anos institucionalizadas e que hoje estão morando sozinhas. Então, isso foi um grande avanço.